E aí, já está pensando no seu Alto Uruguai deste sábado? Podemos adiantar que ele estará recheado de informações para você ficar bem informado. Confira alguns destaques. Veja como estão os preparativos para mais uma edição do Frederico em Luz. Você acredita que a população da região aumentou ou diminuiu nos últimos anos? Saiba a resposta lendo ao U deste sábado. Pare de dar desculpas. Esta é a pauta da sessão comportamento desta semana. Entenda o que precisamos fazer para não repetir os erros. Cotrifrede anuncia investimentos para os próximos anos. Na sessão rural, leia onde serão aplicados mais de 11 milhões de reais. Alunos de cinco municípios da região publicam textos em livro e participam da sessão de autógrafos em Porto Alegre. Essas são apenas algumas das pautas que a nossa equipe preparou para você nesta edição de sábado. Não deixe de conferir! Música 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 Música